Olá, neste Jornal das Oficinas TV vamos até Torres Vedras, fundada em 2005. A CIR é uma organização com oito sócios que tem nas marcas NTN, CNR e Coio a sua base. Mas a atividade desta empresa não se resume aos rolamentos, uma vez que cobra as áreas de hidráulica, pneumática, ferramentas manuais, elétricas, equipamentos oficinais e montagem de oficinas. Na altura nasceu, junto com a CIR também, duas áreas de negócios importantes, a área da vedação, que hoje trabalhamos com a Cortec, e a área da cravação de tubos hidráulicos, que está desde o início da fundação da CIR. Portanto, estas três áreas têm permitido à CIR ter, nos últimos 13 anos, 12 anos de crescimento. A pouco e pouco fomos alargando as várias áreas de negócios. Em 2009 surgiu a oportunidade de adquirir uma empresa, a nossa vizinha, que trabalhava com a área da ferramenta, dos consumíveis oficinais, da ferramenta manual, da ferramenta elétrica, dos equipamentos oficinais. Posteriormente, surgiu-nos a oportunidade de começarmos a trabalhar na área da pneumática, com mais profundidade, fruto do convite da maior marca mundial da pneumática, que é a SMC, e que nos escolheu como representante aqui na região. Ao fim de 12 anos em instalações arrendadas, nós decidimos passar a ser proprietários das nossas próprias instalações. O sistema de armazenagem vertical é um dos investimentos fundamentais para o futuro da CIR. Assim que eles estiverem em pleno funcionamento, permitindo-nos ter a possibilidade de ter uma resposta mais rápida, mais eficaz, ou eventualmente crescimento das solicitações dos clientes. Mais do que comercializar tintas e produtos para a repintura automóvel, a IMPOeste quer, cada vez mais, vender serviços integrados que aumentem a rentabilidade das oficinas de suas clientes. Aquilo que nós acreditamos é que sim, que no futuro, e num futuro não muito longínquo, sim, um futuro a curto e médio prazo, passa por sim por vender os serviços. E o vender os serviços é nada mais nada menos do que vender o produto, mas ao mesmo tempo não é só vender o produto, é vender a nossa capacidade de mostrar ao cliente que aquilo que é o foco que ele tem relativamente à parte de colisão da sua oficina consegue ser rentável e conseguimos torná-la eficiente. Por isso é que nós hoje em dia temos um projeto, a qual apelidamos do Easy Rider, que temos mostrado a algumas oficinas a forma e a capacidade que nós temos de melhorar a própria oficina, não só na parte de colisão pura e dura do produto, como também num processo maior, que vai desde aquilo que é a orçamentação até a própria chave na mão ao cliente. Está aí a nova parafusadora profissional da Bosch. O sistema de 18V oferece aos profissionais mais comodidade e flexibilidade para utilizá-lo em locais de difícil acesso. É mais compacta e dispõe de um acoplamento de precisão. Está equipada com o Kickback Control, um sensor que deteta um bloqueio repentino, desligando o motor numa fração de segundo e reduz assim o risco de lesões. A marca de pneus sem perite, que integra o universo das marcas continental, tem uma nova página web para os pesados. Esta plataforma disponibiliza uma organização de conteúdos mais clara e mais adequada às necessidades das empresas. O novo layout e as novas funcionalidades procuram tornar a navegação mais fácil e intuitiva. Espanha é a próxima etapa de testes para o Mercedes-Benz EQC. Após os bem-sucedidos testes de inverno, o modelo elétrico deverá cumprir um vasto programa sob o calor tórrido espanhol, com temperaturas até os 50 graus. Será dada especial atenção ao ar-condicionado, ao sistema de carregamento e ao de arrefecimento da bateria, além das unidades de controlo. Os critérios habituais, como a dinâmica e o conforto de condução, também serão testados com os maiores níveis de exigência. Um fecho em altas temperaturas nas terras espanholas. Uma boa semana!